Continuando aqui pela Enseada de Vicanga, mais uma celebridade aqui que vocês vão conhecer. Qual é o nome, parceiro? É Douglas, bombeiro. É o Douglas. Sempre, né, que a gente já se conhece. Olha só, o Douglas, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo na saída do Shopping Vitória. Foi, Douglas? Foi isso aí mesmo. Uma outra situação de perigo que estava lá e até hoje continua, inclusive, mas eu creio que vai dar jeito, né. Um dia vai melhorar isso aí. Olha só, vocês estão nos assistindo. Na época, nós tivemos com o Douglas na saída do Shopping Vitória e estava um caos, muita gente. O Douglas é do Corpo de Bandeiros, sabe como é o trânsito, sabe o que fazer para não ter acidentes. E você, na época, mandou um recado para o João Cosa, não foi isso? Foi, foi. Para todas as autoridades, na verdade. Inclusive, o próprio pessoal do trânsito também, que poderia estar ajudando, né. Mas, até hoje não foi dado providência, mas eu creio que com essa reportagem maravilhosa que vai ter um resultado, sim. Olha só, nós, a partir do domingo agora, a gente veio iniciar, fazer uma oficina. A gente quer estar aqui em Micanga, oportunizando o palco para todos. Entendendo? Quem canta, quem dança, quem faz rir, tá certo? E recebendo celebridades, que você, para mim, é celebridade. Você está dando seus cursos de segurança? Fala um pouquinho para nós. Continuo ministrando algumas palestras sobre combate a incêndio, primeiros socorros. Uma forma, todas as formas possíveis, está melhorando a segurança no nosso estado. Para a empresa, para a própria comunidade, escolas. O que a gente puder fazer aí para ajudar, a gente está fazendo. Na oportunidade, na hora de fazer um convite, nós vamos estar aqui nos domingos, tá certo? E seria para nós, de primeira qualidade, porque o show legal, além de oportunizar o palco, nós estamos querendo passar muita lição de cidadania. Nós estamos querendo falar, por exemplo, dos quatro S da nossa vida, que é saúde em primeiro lugar, sabedoria, sorte e sucesso. Saúde, a gente quer conscientizar que o bem maior, quem você é? Você é a sua saúde, é por aí? A saúde é necessária. O bom ser humano tem que ter saúde. Ele tem saúde, ele vai ter sucesso. Ele tem sucesso, ele tem tudo. Então, a saúde é, na verdade, o ponto-chave. O ponto-chave. Mas, olha só, então nós vamos ter muito cidadão aqui, nós queremos passar muita cidadania. E seria de primeira mão, se você puder vir aqui, para poder falar um pouquinho para nós dessa palestra que você faz, você aplica fora, fazer um resumo, para a gente passar para as pessoas uma noção disso aí. E o empresário que estiver por aqui também e queira um trabalho mais direcionado, como você sabe fazer, você pode estar indo na empresa dele, assim? Com todo prazer, com todo prazer, sem erros, dúvidas, vou estar aqui com vocês, com essa parceria maravilhosa aqui, que é o show do Gal, e vamos estar juntos, sim, com certeza, confirmo a minha presença, sim. Muito obrigado, valeu, meu irmão. É o cara, velho. Continuando aqui pela enseada, essa lindinha aqui, como é que é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda? Mas você é muito linda, Maria Eduarda. Quantos aninhos você tem? Seis. Seis? Você já está na escolinha? Estou. Como é que chama a tia? Tia de Náura. E a mamãe? Regiane. Papai? Bitinha. É. E você mora onde? Eu moro lá perto da pracinha. Nesse bairro aqui mesmo ou de outro bairro? De outro bairro. Jacaraípe. Jacaraípe. Jacaraípe? Mas Jacaraípe é muito longe daqui, você viajou pra vir daqui? Bom. Você já tinha vindo aqui? Não. E está gostando? Estou. É? Você está mais quem aqui? Eu e minha mãe. Só vocês duas? Não, e ela. Quem é ela? Que é ela? Ela é amiga da sua mãe, sua amiga? Ah, é? Então, qual é o seu nome? Nivni. Nivni? Nivni. E faz o que da vida? Trabalho. Trabalho. Está de folga hoje? Estou. Passeando, curtindo? Passeando um pouquinho. É muito bom saber que você está por aqui e vem nos domingos e a gente vai estar recebendo as pessoas aqui e a gente quer contar com você, tá bom? Tá bom. Ok? E você? Você vem com ela? É. Escuta, você conhece ou já tinha visto falar no... Mas olha como é que ela é linda. Meu Deus. E essa sandalinha linda, deixa eu ver. Olha só. Nossa mãe. Isso aqui foi uma queda, um dodói? Caiu onde? Caiu lá na escola. É. Foi o seu garotinho que empurrou? O seu colega te empurrou? Não, eu caí sozinha. Você sabe cantar, dançar? Eu sei dançar. Qual a musiquinha que você dança? Essa você dança? Dança para o tio ver. Só um pouquinho. Dança, Eduardo. Para de comer. Você está com um lindo com o seu... Como é que chama isso aqui? Esse malzinho, né? Dança aqui em cima um pouquinho, vamos. Sobe. Cheguei o pezinho aqui na cadeira para o tio ver. Aí. Oi, ai. Sabe esse passinho? É assim que faz? Assim? Esse é assim, Eduardo? Mas, Eduardo, é assim. Olha se o tio sabe fazer. Assim? Vai. Como é que é? Vai, meu. Vai. Deixa eu ver. Amanhã você canta, né? Fica combinado assim então, tá bom? Quando você voltar aqui da outra vez, você vai dançar para nós, tá? Tá bom? Então, tchau para você. Beijo no tio. Beijo no salário. Beijo no meio, olha. E volta aqui. E se eu te o engano, eu te o engano. Beijo no meio. Eu te o engano. A gente vai fazer uma participação aqui do prurão. E a gente tá oportunizando um palco para quem cansa, para quem danza. Tá certo? e nós vamos apresentar aqui os parceiros que a gente não conhece o Direito para que as pessoas possam conhecer melhor. Quem está mandando esse sonário aqui para vocês aqui é o Geraldo, seu teclado, certo? Geraldo ontem lançou um CD lá em... Esse é o dia, né, Geraldo? Balneário de Criatetura que o Geraldo foi lançando o CD do Geraldo, o Geraldo, o seu teclado. E hoje o Geraldo está aqui junto com o Rodrigo aqui na pousada e a gente vai estar ouvindo dizendo palco para mais pessoas que estiverem aí que canta, que dança, gente, o microfone vai estar aberto, tá certo? E nós trouxemos hoje aqui para vocês um humorista chamar aqui para perguntar a vocês vem para cá, Jota. Vamos ver o parceiro. E o grande prêmio do momento é estarmos aqui agora, tá certo? o Geraldo dos teclados mandou até agora o som aqui para a galera e nós vamos dar essa continuidade aqui para o lugar que estamos recebendo aqui o parceiro com quem eu falo aí nos teclados Valentim Vai no seu áudio aí Valentim Valentim E aí Valentim, para as pessoas que não te conhecem ainda você tem trocado por perto e vários aqui fala do lado Toca recepções, casamentos, aniversários Então aí galera você que está casando está fazendo festa o Valentim aqui vai passar o contato para as pessoas que quiseram o trabalho dele nós estamos também aqui com o parceiro do show Valeu, senhor Caboclo É um papão que está aqui com vocês Eu faço uma oportunidade de estar com vocês Olha só gente, esse é o show que faz toques também nesse externo e vamos mandar agora o show e o parceiro vai estar mandando um som para vocês E nesse momento eu vou mandar para vocês também aqui Cadê o Sebastião, por favor E aí galera Nós estamos aqui com o Sebastião é morador da Serra é um nosso artista que invita e faz voz e eu vou estar conversando aqui com ele e apresento ele para vocês então Deixa eu usar o seu nome, estou falando um minutinho Ei galera Esse aqui Nós estamos com um programa de áudio aqui mas vamos ver se a gente consegue mandar Nós vamos apresentar para vocês Aqui é o Sebastião que agora está já na estrada há um tempo né Sebastião? Para agora É verdade Eu já ouvi o que eu faço essas publicações E olha o que aconteceu Passou-se as eleições, está certo? E nós vamos ouvir uma palavrinha do nosso presidente aqui na voz desse artista Sebastião Fala para nós aí presidente O que acontece agora para frente Eu gostaria de em primeiro lugar cumprimentar a todos os presentes Com uma boa tarde Eu gostaria de dizer companheiro que a situação pra mim agora vai mudar muita coisa Veja bem companheiro A Nilma Ela está próxima de marrar minha lata Está entendendo companheiro Eu estou na situação Veja bem companheiro Está aqui o dedinho Para não ter companheiro Veja bem Agora eu Juntamente eu Que abri mais de 10 milhões de empregos Agora eu estou último da fila Está entendendo por quê? Eu só tenho mais de 40 dias de trabalho Estou desempregado E eu gostaria de pedir companheiro Eu já pedi Para o chegado meu Para me armar uma vaga na Petrobras E não consegui Está entendendo? A situação está brava Para vocês me disseram o seguinte Que a Dilma lá Você vai continuar mandando Como você mandou? Como é que é isso? Exatamente companheiro Eu não falei nada ainda Que a Petrobras Não fica agrinada comigo Está entendendo? Eu tenho certeza Que se ela não segurar a onda Ela vai segurar a onda Esses 4 anos E se depois Ela não segurar o segundo mandato Eu seguro pra ela Porque eu sei Que ela tem alta capacidade E eu tenho E com toda a certeza companheiro Continuando aqui A nossa palavra Vamos começar um pouquinho Com o Condovil Aquele costureiro famoso Do Brasil Condovil Fala pra nós O que acontece agora Pra frente Deus do céu Gente Olha só É um desespero Não é mesmo? Porque as pessoas Mesmo depois que a gente morre As pessoas ficam perguntando Chamando a gente Lá de cima Pô Deixa a gente descansar E vai Não é mesmo? Afinal de contas Se eu pudesse Voltar de lá Eu montaria Uma padaria Não é mesmo? Exatamente isso Que eu penso Não é mesmo? Esse é o Condovil E tem também A Maria Gabriela É verdade Gente Olha só Eu gostaria Antes de tudo Dizer pra vocês Que Antes de vocês Exigirem Por favor Gente Não pipa Porque é muito perigoso Você sair por aí Beleza? Gente Olha só Eu gostaria De dizer Neste momento Em primeiro lugar Quero mandar um beijo Pra essa galera Maravilhosa Aqui na Inseada Né? Aqui Neste momento E Sobretudo Eu quero mandar um beijo Pra todas as pessoas Que estão nos vendo Em casa Eu prometi Vir aqui No show do grau E como vocês sabem Promessa É dívida Esse é o nosso glorioso Uma salva de palmas Para o nosso glorioso Sebastião Que vai estar sempre Fazer participação Com a gente aqui E agora vamos ouvir Essa galera Que é do Bang E da Núcia Aqui Vamos lá Com vocês Começa em tomar Olha Começa em tomar Olha Já tive mulheres De todas as pessoas Em várias idades De muitos sabores Pra umas até Num certo tempo Requei Pra outras apenas Eu confidei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo atanhada Do tipo atrevida Casada atrevida Senteira feliz Já chegue com a cela E até a minha filha Mulheres cabelos E desequilibradas Mulheres confusas De guerra de paz Mas nem uma dela Me fez tão feliz Uma coisa Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas quando eu tremei Você é O som da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as pessoas Em várias idades De muitos sabores Pra umas até Num certo tempo Requei Em outras apenas Eu confidei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada atrevida